Pecônia, né? Não é pecônia, gente, porque é usada no pé. Se fosse na mão ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é a adaptação que ele tá usando, só gritar em volta do pé e facilitar a subida, tá? Isso vai ser inacreditável, vai. Uma coisa pra quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro pra baixo, então tá o cacho coletado, separado e colocado das rasas pra ver. Depois, é claro, vocês prestem atenção, porque depois vocês podem pintar sem problema. Se você já tentou, ele pode pintar. Isso aí, personal trainer. Nossa, que legal. Ah, é que é infadito, não tem doença do coração. Tem não. Tem não, você tem toda a razão. Pode morrer de queda, mas o corpo... Ah, não enverga, não, Ju? Enverga, mas não quebra. É, enverga, mas não quebra. Presta atenção agora no processo estilo preguiça. Ele vai passar de uma árvore pra outra. Puts, é balança. Tenho certeza que é necessário, mesmo. Essa é a atenção agora que ele vem com toda a força. E agora, quem quer filmar? Estão filmando já aqui tudo. Daqui pro mundo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, é a nossa senhora. Palavra de palmas. Agora podemos tomar.